X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farps, o Leitor 17 Aqui com mais um apresentando o mod Que dessa vez galera é um caminhão que cara O que teve de pedidos? Galera, eu só vi lá pelos Thumbnail que eu vi que o Neme, o Fabinho também apresentou esse caminhão E cara, muita gente me pedindo que é esse Castellation galera Que é muita gente pedindo que a gente tá comprando ele na série Fazenda Roseira Fazenda Roseira não cara, Fazenda Platinum Edition com cano de açúcar lá e tudo mais Não sei, vamos ver cara, talvez esse aqui serve pra série Vida de Fazendeiro também Ele não tem nenhum aprimoramento, tá? É, mas pelas prints que eu vi galera, tá massa pra caramba mano Vamos lá, vamos comprar Beleza É, infelizmente né mano, não tem nenhuma Nenhuma taxa de personalização, ia ser bem louco se tivesse cara Mas beleza E tá aí ó Propaganda enganosa né, vocês viram né galera Propaganda enganosa ó Falava que vinham uns adesivos aqui ó Mas no caminhão em si Não, não vem nenhum adesivo Deixa eu pegar uma carreta Acho que eu não devo ter nenhuma carreta mod aqui Vai essa carreta mesmo aqui, vamos comprar Só pra poder engatar alguma coisa nele né Ele não tem engate traseiro Ó, é trucadão né, traçado Não é traçado total né, é 6x4 Acho que deve ser 6x4 É impossível ter tração na roda dianteira Então é 6x4 Porque lá que no jogo tem tração em tudo né No caso 6x6 Cara tem O Giroflex bugado ali galera O Giroflex ficou bugado dentro do Olha lá Dois Giroflex Bugado dentro do caminhão tá Vamos entrar nele Volkswagen Castellation Cara, agora bateu uma saudade do AeroTruck Galera Galera, AeroTruck não tá tendo no canal Por motivo É... Porque o mapa EAA Ainda não atualizou Galera, tentei um monte de coisa Voltar a versão do AeroTruck Mas nada dá certo Então vamos ligar aqui Arrancou mano, bacana Eu abaixei o som do jogo Para o Trator de esteja Agora tem que aumentar de novo Para o Castellation Vamos buzinar Ah, não tem buzina mano O que é esse negócio aqui cara Ah, meio que uma Ah tá, tampa de combustível Ah tá, beleza Pessoal mano Negócio estranho Aí, beleza Ah cara Vamos ver Ah galera Infelizmente mano É, se eu for comprar Galera vai ser para Para a série Vida Vida de Fazendeiro não Para a série Fazenda Brasileira Ah, ou para a série Platinum mesmo Porque para a série Vida de Fazendeiro Esse caminhão não dá certo Galera Ah, por quê? Série Vida de Fazendeiro A gente só faz isso Galera Só anda assim Primeira pessoa Simula o máximo possível Então Não vai ser Possível O caminhão tá puxando um pouco Galera Porque eu tava com a G27 Tá Eu tô com a G27 Daí eu tô pelo mouse Tecla Né, pro mouse Teclado E da G27 Tava um pouquinho Tortinha Tá ainda um pouco Torta Né galera Então só explicando Mano, acho que eu não vou trazer Esse caminhão aqui Na série Vida de Fazendeiro Mas eu vou tá trazendo É, sim Ele, quem sabe Em alguma ocasião Na DLC Platinum Ou na série Fazendo Brasileira Por que não Então Nossa, nem as luzes Funciona dele, cara É, ele deve tá na versão Beta da Beta Né, cara Só pode Né, porque ó Nem farol funciona Seta Óbvio que não vai funcionar Tá funcionando a carreta Mas dele não Um caminhão massa Né, diferente Pra fazenda Cara, eu não me lembro De Bom, acho que já teve Um Castellation já Eu acho que eu já baixei Um Castellation Que era bem bugadão Esse aqui pelo menos Não é bugado Então galera O link para download Desse mod Vai estar aqui na descrição Obrigado mesmo A todo mundo que pediu Esse Castellation Que vem trazer no canal Obrigadão mesmo galera Então o link para download Dele vai estar aqui Na descrição Então É isso aí galera Finalizando esse episódio Por aqui Esse vídeo Por aqui Se você gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilhe Liga demais Inscrecer no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima